A reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebeu o doutor Piero Menegazi, coordenador nacional do projeto Acessibilidade e Inclusão no Mercado de Trabalho de Pessoas com Deficiência e Reabilitadas. Ele falou da Semana Inclusiva 2021, evento que conta com o apoio da comissão e tem como principal objetivo motivar as empresas que se enquadram na Lei das Cotas a empregar pessoas com deficiências. O evento realizado em Santa Catarina desde 2015 é referência nacional e vem ajudando estas pessoas a encontrar colocação. O procurador destacou que, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais, somente 1% das pessoas com deficiência ocupam vagas formais no país. A exemplo da edição de 2020, neste ano, o evento também será realizado de forma virtual nos dias 21, 22 e 23 de setembro. E a ideia desse evento, como nós temos dito, é aprofundar os canais de comunicação, os canais de diálogo, criar mais um canal de diálogo entre aqueles empregadores que buscam a contratação de pessoas com deficiência e aquelas pessoas que buscam a sua inserção ou até mesmo a sua reinserção no mercado de trabalho. Os deputados também aprovaram um projeto de lei que obriga as locadoras de automóveis a disponibilizarem veículo adaptado. Para cada conjunto de 20 veículos da frota, no mínimo um deve ser adaptado para condutor que seja pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Ainda durante a reunião da comissão, os deputados aprovaram o apoio à realização da oitava edição do Fórum Catarinense de Doenças Raras, que será realizado no dia 8 de março de 2022. O presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, deputado doutor Vicente Caro Prezo, apresentou uma ferramenta de acessibilidade que deverá ser constante nas reuniões da comissão, a tradução para a língua brasileira de sinais. As pessoas surdas têm o direito de ter uma participação mais efetiva dentro das nossas reuniões que definem realidade a própria inserção de todas as pessoas com deficiência, inclusive os surdos. Então, um esforço grande da escola legislativa, da própria direção da casa, da Assembleia Legislativa, no sentido de tornar mais simples, fácil e objetivo a participação de mais pessoas efetivamente nas discussões e nos debates em geral ocorridos na comissão.